Todos os dias do evento, o presidente da APAS, João Galassi, faz uma visita à feira que conta com 550 expositores e espera receber um público de mais de 70 mil pessoas nos quatro dias de evento. Presidente, a feira está um sucesso, muita gente, não? Nossa, que bacana, né? Estamos muito felizes pelo trabalho que nós estamos realizando, mas isso é fruto da colaboração entre todos, entre o nosso time da APAS, entre os supermercados e a cadeia do abastecimento. Hoje vamos realizar grandes negócios aqui nessa feira, esperamos atingir o nosso objetivo que é passar de 70 mil pessoas que vão visitar esse evento. Negócios em torno de 5 bilhões, 5,5 bilhões, 10% acima do ano passado. Enfim, tentando cumprir o nosso papel aqui dentro da frente da APAS. Todo stand que eu faço a visita, a minha primeira pergunta para os nossos fornecedores é como ele está se sentindo, como estão indo nos negócios, se ele está tendo retorno do capital investido. Porque nós nos preocupamos com isso, ou seja, nós queremos que os nossos fornecedores tenham o maior e melhor retorno possível do seu capital investido. E todos eles estão muito felizes, a maioria, inclusive, já renovaram para 2013, o que eu acredito, inclusive, que a melhor feira nossa vai ser de 2013. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti